...no trabalho, aqui ó, vamos lá, informação, uma atrás da outra aqui no BG, está preso um dos suspensos de matar o diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura de Curitiba? Ele nega o envolvimento no crime. O Tiago tem mais informações pra gente sobre esse caso aí, que é o Augusto Meyer Neto, né, que foi morto quando chegava em casa, dois domingos atrás aí. Conta pra mim, Tiago. Pois é, você sempre usa essa frase, né, o Jasson, apareceu no BG, a situação fica complicada, né, a gente mostrou na semana passada, aqui no Balanço Geral, na última quinta-feira, a foto do Hermes da Mota. Hermes da Mota, ele foi, segundo a polícia, apontado como uma pessoa que estava no gol vermelho de Teto Preto, no dia 29 de maio, no dia em que o Augusto Meyer Neto chegava ali na rua Doutor Sátilas do Amaral, no bairro Santa Cândida, foi abordado por essas pessoas que estavam neste gol vermelho, foi baleado e morto, as imagens flagraram isso. Hermes da Mota viu a pressão, a chapa ficou quente pro lado dele, ele acabou, então, entrando em contato com a nossa produção aqui do Balanço Geral e pediu pra se apresentar à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Em primeira mão, nossa equipe aqui acompanhou a chegada dele na última sexta-feira, ele está recolhido aqui à carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, deve prestar um depoimento daqui a pouquinho, está marcado o depoimento, ele não falou à polícia ainda, viu Jasson? Ele conversou só com a equipe do Balanço Geral, pra polícia ele não falou ainda, mas acompanha o que ele disse pra gente quando aqui chegou na última sexta-feira, matéria do nosso William Bittar, veja. Hermes da Mota, de 24 anos, apontado pela Polícia Civil como sendo um dos envolvidos na morte do diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura de Curitiba, Augusto Meyer Neto, de 61 anos, na noite do dia 29 de maio, se entregou à polícia. O rapaz estava com o mandado de prisão temporária em aberto e era considerado foragido. Ao se entregar na delegacia, não saiu mais. A prisão é por pelo menos 30 dias. O irmão do diretor morto, quando falou com a nossa equipe, já dizia acreditar que o crime foi cometido por desconhecidos. Então ele falou, ó, desça o do carro. E logo em seguida ouviu os tiros. No nervosismo, ele esqueceu de puxar o freio e soltou a caminhoneta. E a caminhoneta ia descendo e ele ainda falou, calma aí garotinho que eu já vou descer. Ele puxou o freio e nesse momento eu imagino que ele tenha pegado essa faca. A faca caiu no asfalto no momento que ele falou, se fosse aleatório, eu tô ali querendo roubar uma caminhonete. Parecia uma caminhonete, uma touro branca, pô. Mas eu vou me interessar por uma que tá rebocando uma carreta. Nas imagens de câmera de segurança, o momento exato em que tudo aconteceu. Augusto estava chegando em casa com a caminhonete, quando um outro veículo se aproxima. Os ocupantes descem e anunciam um assalto. Augusto tenta se defender, mas é atingido por vários tiros. Os criminosos fogem logo depois, sem levar nada. Hermes foi identificado após o carro utilizado no crime ser encontrado. No documento do veículo, o nome de outra pessoa que ajudou a polícia com a identificação do verdadeiro dono. Eu tô assustado de sair tudo aí também. O FIA, coitado, ele deu um carro pra mim, confiou em mim, não tem nada a ver também. O rapaz não tem nada a ver. O carro era do rapaz, estava comigo e me prestei o carro. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem é. Isso pode colocar eu em perigo, mas eu não sei quem tá através. Logo que chegou aqui na delegacia de furtos e roubos de veículos de Curitiba, o Hermes negou que seja ele o homem que aparece nas imagens dirigindo o carro envolvido na morte do diretor da prefeitura de Curitiba. No entanto, disse que comprou o veículo e que emprestou pra algumas pessoas, mas não sabe dizer quem são elas. De acordo com a polícia, você que estaria dirigindo o carro, era você mesmo, o que você pode dizer sobre isso? Não, não tem nada a ver com isso, não fui eu. Questiono se ele conhece as pessoas para quem emprestou o carro e se pode identificá-los. Na verdade, se eu soubesse que ele ia fazer, na verdade eu emprestei o carro, se eu soubesse que eles iriam fazer isso, eu jamais seria emprestado, entendeu? Você conhece essas pessoas? Não, só por vista mesmo e... mas um... só isso. E por que você emprestou esse carro? Na verdade, tipo, eu emprestei porque, tipo, não tenho por que negar, entendeu? Você nunca teve passagens pela polícia? Nunca. O advogado do rapaz disse que não pode se pronunciar muito, pois esperam ter acesso ao relatório da investigação. Vamos guardar a habilitação no processo que corre em sigilo absoluto, para depois se manifestar, até por, né, para poder ter acesso, para poder dar maiores informações na sequência dele, tá bom? O delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos deve ouvir o rapaz e, quem sabe, identificar quem são os outros envolvidos no assassinato. Ô, Tiago, e aí, o que a polícia falou sobre a participação dele? Ele nega, né, negou a participação do crime, disse que emprestou o carro, esse carro já passou na mão de um monte de gente também, ô Jasso, mas tem um detalhe importante, e eu descobri, viu Jasso, eu descobri o seguinte, por que que o Hermes da moto tá sendo apontado como a pessoa que estava dentro do carro? porque o celular dele, o celular dele indicou que ele estava naquela hora, naquele momento, lá na cena do crime. A Herb, estação rádio base, todo celular tem a localização da pessoa em tempo real, a localização coloca ele na cena do crime, ô Jasso. Ele nega, ele fala que não, ele negou aqui para o William Bittar, só que, o que que o Renato disse que não, conversou com a gente, e disse que esse rapaz não tinha passagens pela polícia, mas é um dos suspeitos, sim, acompanhe. Nesse primeiro momento ali, ele chegou aqui, deu uma entrevista preliminar, foi entrevistado preliminarmente pelos investigadores, e negou a participação. O senhor tem informação de que ele estava dentro daquele carro naquela noite? A gente ainda vai interrogá-lo agora, né, às duas horas foi marcado o interrogatório dele com o advogado, com o procurador dele, e a gente vai ali, nesse momento, confrontá-lo com as provas que a gente tem. Mas seria o possível motorista? É, ele estaria, ele é um dos que estaria ali no local, ele seria um réu primário, né, mas talvez ali, levado pelos outros que, outros suspeitos que realmente são criminosos, que a gente tem notícia de que tem antecedentes criminais, possa ter sido levado ali ao mundo do crime, né, seduzido por esse ganho fácil. Negou a participação do crime, disse que tinha emprestado o carro para um terceiro amigo, não soube dizer para quem emprestou o carro, só que o celular dele bate na cena do crime, ele deve permanecer preso por aqui, ainda segundo o delegado, a polícia segue trabalhando, porque tem outras duas pessoas a serem identificadas e presas ainda nas próximas horas. Veja. A gente tem pelo menos mais dois suspeitos ali que a gente tem uma certa certeza quanto a participação. Além disso, a gente ainda vai atrás das motivações, né, ou se esse crime foi encomendado, ou se foi uma, como é dito, um serviço dado, né, se alguém deu uma informação privilegiada sobre a vítima e a localização da vítima, para que a gente possa concluir da melhor forma esse inquérito, que possa levar à justiça e todos os envolvidos, né, não só os executores. Pode ser um caso casual ali, que eles trombaram com a vítima no momento, mas pode ser que não, né, pode ser que tenha sido uma informação privilegiada. É isso, ele deve prestar depoimento daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, está marcado depoimento do Hermes da Mota. Eu só quero ver o que ele vai falar para o delegado, vai tentar explicar a questão do celular na cena do crime no momento em que o Augusto Meyer Neto acabou sendo baleado e morto. A situação para ele está complicada, viu, Jásson? Eu vou falar uma coisa para você. Me surpreende o fato de dizer assim, ó, não, nem sabia para quem que eu emprestei o carro. Carro é um bem que você conquista, às vezes, com tanta dificuldade. E aí, para emprestar, às vezes, para um cunhado, às vezes, para emprestar para um irmão, para emprestar para um parente, para emprestar para a mulher, né, você já fica todo cheio, né, de cuidados, né, porque, afinal de contas, principalmente homem, né, principalmente os homens que tem mais, vamos falar a verdade, é mesmo, os homens... Tem mais apego pelo carro. É, tem mais apego pelo carro. Homem tem mais apego pelo carro. Mulher, não, abateu, não tem problema desse mesmo, isso aqui. O homem, não, está sempre cuidando, zelando, lavando no final de semana e tal, e não sei o quê, blá blá blá. Aí vai emprestar o carro, nem sei para quem que eu emprestei. Eu tinha um namorado que estava muito bravo comigo, porque eu chamava carro de meio de transporte. De carro para ele é uma espécie de joia ser cuidada, né, a diferença, às vezes, entre homem e mulher é essa aqui. A mulher é que aí ele vir com conforto, e o homem, ele já tem essa preocupação. Mas realmente estranho, assim, ah, eu emprestei, não sei para quem, não sei para fazer o quê, né, eu nunca vi isso, que fosse de verdade. Essa mentira eu já ouvi um monte de vezes, mas que fosse de verdade, mas aí, de brinde, leva o meu telefone celular também, vai, que você precisa ligar para alguém, né. Vai entender, vai entender, vai entender. Não cola, não cola, não cola. Tiago Silva, obrigado, meu querido. Obrigado, Tiago Silva. Doutora Márcia, é... A imagem do final de semana, uma delas, nós vamos colocar para você na narrativa...